MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR Ele a acusava de gastar muito no mercado, ela o acusava de estar sempre atrasado. Não se passava um dia sem uma discussão sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre os amigos. Às vezes, ficavam tão bravos que gritavam, berravam. A briga era intensa. E com o passar dos dias, as coisas só pioravam. Depois de alguns meses, ela, a moça, achou que não aguentava mais aquilo. E procurou um juiz velho e sábio para pedir um divórcio. Por que? Perguntou ele. Há menos de um ano se casaram, eu fiz o casamento de vocês. Você não ama seu marido? Sim, nós nos amamos, mas as coisas não vão nada bem. Como assim, não vão nada bem? Ah, brigamos muito, ele faz coisas que me irritam. Deixa roupas espalhadas pela casa toda, corta as unhas do pé na sala, deixa tudo pelo chão. Chega tarde em casa. Sempre que eu quero fazer alguma coisa, ele faz outra. Não podemos viver juntos mais. Entendo, disse o velho juiz. Talvez eu possa ajudar. Eu conheço um remédio mágico. Que vai fazer vocês dois se darem muito melhor. Se eu lhe der esse remédio, você vai parar de pensar em divórcio? Claro, gritou ela. Qual é o remédio? Me dê. Calma, disse o juiz. Para fazer o remédio, eu preciso de um fio da cauda de um grande leão que vive perto do rio. Você tem que trazer esse fio do pelo do leão, que eu faço o remédio para você. Ah, mas como é que eu vou conseguir isso? O leão vai me matar. Nisso eu não posso ajudar, disse o velho. Entendo muito, sabe, sobre remédios e tal, mas eu não entendo nada sobre leões. Você vai ter que descobrir um meio. Você vai tentar? E a jovem esposa então refletiu, pensou bastante, amava muito seu marido, apesar das brigas. E o remédio ia salvar o seu casamento. E resolveu buscar o pelo do leão. Ela ia dar um jeito. Na manhã seguinte, foi ao rio e se escondeu atrás de uma pedra. Pouco tempo depois, o leão veio beber água. Quando viu as patas enormes, ela ficou tremendo de medo. O leão rugiu, mostrando aqueles dentes afiados enormes. Ela saiu correndo para casa. Na manhã seguinte, ela voltou ao rio, trazendo um saco de carne fresca. Deixou a carne no capim da margem do rio. A duzentos metros do leão. E ficou escondida enquanto ele comia. No dia seguinte, voltou e pôs mais um pedaço de carne, a cem metros. No outro dia, a cinquenta metros. E assim, a cada dia, chegava mais perto do leão. Até que um dia chegou tão perto que pôde atirar-lhe a carne na boca do leão. Tremia ao ver os dentes enormes rasgando a carne, mas tinha mais amor ao marido do que medo do leão. Muito lentamente, ela baixou-se, aproveitou que o leão estava comendo a carne e arrancou um fio do pelo da cauda da fera. Voltou correndo para o juiz. Olha, gritou ela, eu trouxe o pelo do leão, você faz o remédio para mim? O velho pegou o fio e examinou atentamente. Foi muita coragem sua, disse ele. Precisou de muita paciência também, não foi? Ah, sim, disse ela. Agora, me dê o remédio, por favor, eu quero salvar o meu casamento. O velho juiz abanou a cabeça. Eu não tenho nada para lhe dar. Eu não vou fazer remédio nenhum. Mas o senhor prometeu. Então você não vê qual é o remédio? Você já tem o remédio que você precisa. Você estava decidida a fazer o que fosse preciso, por mais que demorasse para ter o remédio mágico para os seus problemas com o seu marido. Mas a mágica não existe. Só existe a sua determinação. Você e seu marido se amam. Se os dois tivessem paciência e determinação e a coragem que você demonstrou para fazer isso pelo pelo do leão, é o que fazia vocês felizes. Então pense nisso. Cada vez mais a cultura do amor próprio, do desapego, leva ao fim relacionamentos que podem ser duradouros. Substituímos a responsabilidade pela ideia de liberdade. O que vigora é a desistência nesses momentos da vida? Em algum momento os relacionamentos terão dificuldades, isso é normal, e faz parte do pacote. Mas antes de jogar tudo fora, de descartar aquilo que realmente pode fazer a felicidade da gente acontecer no resto da vida da gente, pense com calma e lembre-se dos momentos que vocês viveram juntos. Se você quer um amor de verdade, vai ter que pagar o preço, sendo verdadeiro, intenso e não apenas querendo o seu prazer pessoal. Pense nisso. Capital, Capital FM Capital, Capital FM Legenda por Sônia Ruberti